Ricardo Horta, antes de mais, parabéns. Presumo que esse prémio que tem em mãos seja um prémio especial. Acaba de entrar para a história do Sporting de Braga, igualando um recorde de 92 golos e colocando-se também como o maior goleador da história do Sporting de Braga. O que é que significa isso, depois de três jornadas consecutivas a marcar, depois de mais um golo decisivo? Sim, é muito gratificante, é um orgulho. Um clube centenário como este, um clube grande, entrar na história do clube já é muito bom e estou mesmo muito orgulhoso. De que forma é que classifica esta época do Sporting de Braga? Hoje foi o último jogo em casa, ainda há uma jornada, mas de que forma, e porque a classificação não se vai alterar, classificaria toda a prestação do Sporting de Braga ao nível da atual temporada? Sim, acho que foi uma boa temporada. Tivemos altos e baixos, como todas as equipas, tivemos muitos jovens a entrar, mas acho que quando consolidámos o plantel, os resultados estavam à vista, fomos até aos quartos finais da Liga Europa, que é muito bom, e a meu ver acaba por ser uma época muito boa. O Ricardo Horta pode garantir aos adeptos que vai continuar ou ainda não sabe como é que vai ser o seu futuro? Não, o que eu posso garantir é que para a semana há mais um jogo e se o míster entender estou dentro para ajudar a minha equipa. E depois da próxima semana não pode garantir que fica? Não, não posso garantir nada, já sabemos como é que é o mercado de transferências, mas o que eu posso garantir é que para a semana estou outra vez para ajudar o Sporting de Braga. Não, não posso garantir nada.